Os pensamentos negativos que estão ao teu redor, os fracassos e a angústia que impedem de obter os teus objetivos e de seguir em frente, há uma forma dos rejeitários. Crê no Senhor e serás salvo tu e a tua casa. Deus diz, invoca-me a medida a angústia e eu te livrarai e tu me glorificarás. Não te deixes dominar pela angústia e pelo medo. Clama a Deus. Clama a Deus.